Eu sou caipira. A primeira vez que eu me deparei com essa questão de diferença cultural, não pertencer a uma cultura, sofrer bullying, foi o dia que eu saí da fazenda, fui estudar na cidade e chamei uma amiga para pousar lá em casa. Isso é ser caipira. Desde então, na verdade muito antes disso, isso é só uma metáfora, eu estudo a questão da diferença. Há 15 anos eu recebo estrangeiros que vêm trabalhar no Brasil e envio brasileiros para trabalhar no exterior. E o meu trabalho é tentar fazer essas pessoas se adaptarem numa outra cultura. O trabalho não é fácil. Vejam vocês os números que quando nós estamos falando de executivos que já têm um emprego, ganham muito bem e têm que se adaptar numa outra cultura, trabalhar num outro país, somente um em cada quatro obtém o sucesso esperado pela empresa. Normalmente quando a gente pensa globalização, mundo internacional, isso é chique, isso é glamuroso, isso é uma oportunidade. É uma oportunidade, mas é também um grande desafio. E não é um grande desafio só para o executivo. É um grande desafio, por exemplo, para o público migrante. Eu também faço o trabalho, o mesmo treinamento que ofereço para os executivos nas empresas, eu ofereço para os imigrantes e refugiados recém-chegados no Brasil. E garanto isso para vocês, os dois sofrem de choque cultural. Concomitantemente ao meu trabalho, eu estudo relações internacionais. Eu sou formada e tenho um mestrado na área. Por quê? A grande questão das relações internacionais sempre foi por que os homens fazem guerra. E eu tinha algum feeling de que essa resposta estaria no campo da diferença. Eu fui estudar alguns teóricos e talvez só para vocês se noitearem, um nome muito importante é Todorov. Esse cara explica o seguinte. Mariana, a questão da diferença e da identidade é desde sempre no ser humano. Imaginem vocês o português encontrando o indígena, o indígena encontrando o português. A gente vai dizer que num primeiro momento, esse português olha para esse indígena e fala uou, que maravilha, que coisa diferente de mim, eu nem sabia que isso existia. E o indígena, da mesma maneira, quando ele olha para o português, existem muitas teorias que vão falar assim, o indígena nem conseguia reconhecer o português como homem, como ser humano, de tão diferente que eram essas caravelas chegando do mar, algo que eles nunca tinham visto. Querem um paralelo? Pensem os ETs chegando na Terra hoje. Como é que vocês lidariam com isso? Certamente seria, uou, mas espera aí. E agora? O que eu faço com esse ET? Por quê? Ele pode ser mau. Ele pode querer tomar meu lugar. Ele pode querer ser mais forte que eu. Então, historicamente, o ser humano, quando em contato com a diferença, ele primeiro se maravilha, mas depois a identidade dele entra em questionamento. Ele sente insegurança, ele sente incerteza. E aí, ele sente dois ímpetos. Colonizar o outro ou ignorar a existência do outro. Porque quando em contato com o desconhecido, a gente quer controlar esse desconhecido. Eu fui estudar isso lá nas relações internacionais, para entender que isso acontece com qualquer casal. A gente primeiro se apaixona, a gente se maravilha com a diferença. E passados alguns seis meses, a gente está lá tentando fazer o outro ser como a gente, porque a gente quer ter controle daquela parte do outro que a gente não conhece e que a gente nunca vai ter controle. Ou seja, eu estou aqui para dizer hoje para vocês que o relacionamento de nós, humanos, com a diferença, ele é historicamente muito difícil. Existe uma charge que eu acho que ajuda muito a gente pensar isso. Estão vendo a ocidental? O que a ocidental está pensando da muçulmana? Tudo coberto, exceto os olhos. Que sociedade machista cruel. Mas o que a muçulmana está pensando da ocidental? Nada coberto, exceto os olhos. Que sociedade machista cruel. Nesse lugar, é onde eu tenho uma proposta de que é possível a gente olhar para o diferente de uma outra maneira. Porque se vocês olharem bem para essa charge, vocês vão perceber que o ser humano passa séculos lutando, julgando a construção da diferença do outro. Sendo que existe algo muito mais intrínseco que nos une, que é, por exemplo, no caso da charge, a sociedade machista cruel. Nesse sentido, o interculturalismo, que é a área que eu trabalho, vai dizer o seguinte. Se essas duas mulheres tivessem tido a oportunidade de, ao invés de se julgarem, sentarem e conversarem e conhecerem as histórias uma da outra, essas mulheres teriam uma possibilidade de lidar de maneira diferente com a diferença. Porque o sofrimento nos une e todos nós sofremos. Então, a minha área vai trazer a seguinte frase para vocês. Um inimigo é aquele cuja história você ainda não escutou. Eu, Mariana, hoje, diante de vocês, sou caipira, interculturalista, branca e homossexual. Eu poderia, segundo as minhas teorias, poderia, não, eu deveria estar sentindo imenso medo de estar me relacionando com vocês. E tenho certeza que, do lado de vocês, vocês também sentem medo de se relacionar comigo. E eu me coloco aqui, diante de vocês hoje. Ouçam a minha história. Eu quero ouvir a história de vocês. Muito obrigada. Obrigada.